Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme, sou o pastor. Eu não sei se na sua vida, quantas vezes você tomou decisão. Sei que foram muitas, a gente toma decisão toda hora. Na lanchonete vai com piclos, sem piclos, com cebola, sem cebola, saladas com óleo, sem óleo. A gente vive de escolhas todos os dias. Eu faço escolhas, você faz escolhas e há escolhas que precisamos tomar na nossa vida quando somos jovens. Qual profissão, qual faculdade, qual curso, isso vai dar dinheiro, vai ser legal fazer ou não. Há outras escolhas, como casamento, com quem eu vou viver, são escolhas, todas as suas escolhas. Mas há uma escolha que você precisa entender que ela é importante também. É sobre sua fé, sobre coisas relacionadas à vida com Deus, coisas relacionadas a uma convivência espiritual e sobre sua espiritualidade. Isso também é uma escolha. Não dá para viver sem escolher. Talvez você já até tenha decidido. Eu não quero escolher sobre esse assunto. Ok? Direito seu. Mas todas as pessoas precisam escolher se vão servir a Deus ou não. Porque essa é uma condição que Ele impõe a nós. No Evangelho de João, nós vemos uma notícia importante, que Ele nos amou e enviou Seu Filho para que aqueles que escolhessem a Ele, tivessem a vida eterna. Ah, não estou muito novo por ouvir sobre a vida eterna. Ah, todos os caminhos levam a Deus. São respostas fáceis e dentro da sua verdade são até sinceras. Mas não são as respostas que Deus precisa e necessita ouvir da sua vida e do seu coração. O que Ele deseja e o que eu desejo dizer para você é que você precisa, em nome de Jesus, fazer uma escolha. Eu escolhi quando eu tinha 13 anos de idade. Poxa, muito moleque, muito novo. Você pode dizer, ah, mas com 13 anos de idade você não entende quase nada sobre a vida, sobre a vida. E realmente não dá para se entender muita coisa. Mas eu tomei uma decisão há um tempo atrás. De crer que esse amor estava disponível e que esse amor faria diferença na minha vida. E como de fato fez. Ah, não me tornei uma pessoa excepcional. Não deixei de errar, não deixei de cometer erros. Claro que não. Sou humano. Cometi vários erros. Errei contra muitas pessoas. Tomei decisões equivocadas. Fiz escolhas ainda erradas. Mas, você pode ter certeza de uma coisa. Em nenhum desses momentos, em nenhuma dessas escolhas, eu me senti sozinho. Abandonado ou esquecido. Escolha. Estar ao lado de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você desejar caminhar comigo, e dar essa escolha, eu quero te ajudar. Você pode olhar aí no vídeo, os endereços que você pode entrar em contato. Nós estamos à sua disposição. Escolha caminhar com Jesus. Que Deus possa te abençoar. Um grande abraço. Um grande abraço.